Já tô subindo nessa porra, vamos ver o que vai descer no carrinho. Descer milhão. Ai, 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 milhão. Vamos ver o que vai acontecer. É alto pra caralho, os pésão do Cascão. Vamos aí, riba. Na hora de descer que o bicho pega. Número 46. Vamos lá, Cascão, vamos lá. Põe pro fudê, desce pro fudê. Olha o Sambão. Sambão tá comendo de noite nesse lugar. Parecendo as paredes do rio. Ah, caiu um bicho aqui em mim. Não tem problema não. Smile. Alto baga. Ai. Olha a altura dessa porra. Legal. Vamos lá. Eu vou ver se eu ligo a câmera descendo. Vou ver se o filme tudo. Deixa eu tirar umas fotos aqui. Ó, vou ver se eu for a skincare. Vamos lá. Vamos lá.